Olá, hoje é uma história racítica para inspirar você que tem conflitos em casa, pais no lar, com a esposa, com o marido. Veja quanto que é importante isso, quanto é grave a gente brigar com o marido e com a esposa, quanto que isso é ruim. Então preste atenção até o final, você vai ver. Certa vez, o mestre racítico, Balschentow, ele chama os seus alunos, era sexta-feira à tarde, e pede para eles trazerem um visitante para a Shabbat. Ele queria uma visita em sua casa. Os alunos, bem dedicados ao mestre, eles se espalharam então na cidade para procurar alguém que quisesse jantar na sinagoga com o grande Balschentow naquele Shabbat. Porém, a grande maioria das pessoas já tinha cozinhado para a Shabbat. Todas as pessoas da cidade já tinham comprado comida e cozinhado. Algumas já tinham convidado as visitas e outras estavam convidadas em outras casas, de modo que ninguém, mas ninguém naquela cidade, se voluntariou para jantar com o sagrado Balschentow. Os alunos, então, eles foram para as estradas, para as encruzilhadas, que levavam então até a cidade de Mezibut, a cidade onde morava o Balschentow, e ficaram esperando pessoas passarem para ver se alguém, algum judeu, gostaria de jantar na casa do Balschentow no Shabbat. Mas passavam cozacos, passavam outras pessoas, e nenhum judeu passava para jantar na casa do Balschentow. Depois já estava quase entrando o Shabbat. E os alunos, muito preocupados, porque o Balschentow pediu, pediu para convidar alguém. Vem uma pessoa, um cidadão, um judeu, carregando um saco pesado nas costas, encurvado. Eles vão até aquela pessoa e falaram, olha, você gostaria de jantar na casa do Balschentow no Shabbat? Ele falou, uau, que convite! Não somente que eu vou ter onde comer esse Shabbat, eu vou jantar na casa do Balschentow, mas que honra! E assim, então, ele jantou na casa do Balschentow, aquela sexta-feira. No sábado, a mesma coisa, ele almoçou na casa do Balschentow, e sábado à tarde, no final do Shabbat, o Balschentow tinha o costume de sentar na sinagoga com todos os seus alunos e fazer uma terceira refeição do Shabbat, onde eles cantavam algumas melodias racídicas. Eles contavam, falavam sobre a Torá, sobre a porção semanal da Torá, falavam sobre a paraxá da Shavua e outras coisas. E o Balschentow, então, após cantar algumas melodias, ele pede para o seu aluno que estava do seu lado direito para falar algumas palavras de Torá. O aluno, então, abre a boca e fala algumas pérolas maravilhosas sobre a porção semanal da Torá. O Balschentow pediu para o segundo aluno e o terceiro aluno falar, e cada um que falava era uma maravilha, era uma sabedoria que não tinha igual. Os alunos do Balschentow, todos eles eram, todos, pessoas muito iluminadas, eram tzadequinhos, justos, pessoas muito especiais. E assim foi passando de aluno a aluno, até que chegou na vez do visitante, que estava do lado esquerdo do Balschentow. O Balschentow olhou para ele e falou, não, agora é sua vez. Por favor, conte-nos alguma palavra de Torá. O homem, ele juntou as mãos e falou, puxa vida, seria ótimo, mas eu não sei Torá. Eu sou um homem muito humilde, muito simples, eu nunca tive a oportunidade de estudar. O Balschentow falou, bom, talvez, fala uma Mishná, ele falou, não sei Mishná. Fala um versículo da Torá. Ele falou, não sei falar versículos de Torá, eu não sei. O Balschentow falou, bom, então talvez você tenha alguma história para contar para a gente. Quando ele escutou a história, ele abriu os olhos, falou, oh, se vocês me permitem, eu tenho uma história particular para contar. Posso contar? O Balschentow falou, é claro, por favor. Ele falou, olha, eu estava um ano preso no calabouço. O senhor feudal, ele me jogou lá no calabouço porque eu não paguei algumas coisas para ele. Durante esse ano inteiro que eu estava no calabouço escuro lá, vivendo de uma maneira assim, horrível, eu escutava toda semana vozes que saíam debaixo da terra. Vozes. Durante a semana, essas vozes eram vozes choramingando, soluçando, chorando. Mas quando chegava o Shabbat, essas vozes, elas riam, elas riam alto. Eu tinha muito medo, eu ficava calado, eu ficava quieto. Porque eu não sabia se essas vozes eram de seres humanos ou de Shidim. Shidim são monstros, demônios. Eu não sabia. Talvez eram demônios. Eu ficava quieto. Mas uma semana antes de eu sair, eu sabia que eu ia sair, eu tomei coragem. Eu gritei para eles, Oh, o que vocês são? São seres humanos ou vocês são demônios? Veio uma voz e falou, Somos demônios. Eu tremi, eu tremi. Mas naquela semana, aquela voz durante a semana, era uma voz de muito choro. Eles choraram muito mais do que todo aquele ano que eu passei no calabouço. Choraram muito forte. E naquele Shabat antes de eu ir embora, eles riam, mas eram umas gargalhadas mil voltas, como eles nunca riram antes. E um dia antes de eu ir embora, eu tomei coragem, eu gritei para eles, Oh, por que vocês choraram tanto, tanto, tanto essa semana? E no Shabat vocês riram como vocês nunca riram antes. O que aconteceu? E eles responderam, que toda a vitalidade deles, toda a energia deles, toda a vida que a alma deles recebe, vem de um homem justo, de um tzadik, de um homem muito, muito especial. Durante a semana inteira, ele jejua, ele fica estudando Torá, dia e noite, cumpre as mitzvot com muito zelo e dedicação. Ele reza com muita kavanah, com muita emoção e dedicação a Deus. E a gente tem muito medo, que a gente vai perder nossa vitalidade. Mas quando chega o Shabat, ele volta da sinagoga para fazer um kidush. E normalmente, como é que ele faz? Ele faz o kidush com o vinho, bebe. E depois, o estômago dele está muito contraído, porque ele jejuou a semana inteira. Ele não pode comer, ralar de uma vez só, porque faz mal para ele. Então, ele costuma beber um copo de leite depois do kidush. Normalmente, na casa dele, a esposa dele, depois do kidush, traz para ele um copo de leite. Mas a gente se esforça muito para a esposa derramar um pouquinho daquele leite. E aí, ele sempre fica bravo com ela e grita com ela. E fala, você não presta a pouca comida que eu como, o pouco leite que eu bebo, você ainda é capaz de derramar? Eu não como nada durante a semana. Eu só bebo um pouquinho de leite no shabat. Ele é precioso para mim. Você derrama um pouquinho desse leite. Você não presta atenção. Você faz isso de propósito. E ele briga, briga com ela no shabat. E é por isso que no shabat, nós ficamos alegres. Porque quando ele briga com ela, nós recebemos muita energia. Nós recebemos muita vida, muita vitalidade para nossas almas. Porém, essa última semana, nós ficamos extremamente preocupados. Porque ele decidiu que ele não ia mais brigar com a esposa. Para isso, então, ele preparou um copo de leite na sexta-feira. E ele colocou dentro do armário e fechou. Ele tinha a intenção de que depois do Kidush, ele não ia pedir para sua esposa pegar o copo de leite. Ele mesmo ia até o armário pegar o copo de leite. Assim, a esposa não derramaria mais o leite. Não teria mais motivo para ele brigar com ela. Então, nós choramos, mas choramos muito essa semana. Porque pensamos que íamos morrer, que não íamos ter mais energia para as nossas almas. Ficamos desesperados. Porém, quando foi sexta-feira, ele colocou o copo no armário, como ele tinha planejado. E ele foi para a sinagoga. Enquanto ele foi para a sinagoga, tinha uma pessoa fora de casa, fora da casa dele, que começou a vender, então, alguma especiaria, alguma especiaria, algum alimento. E estava barato. A esposa dele queria comprar, mas não estava achando dinheiro. A esposa falou, bom, deixa. Eu não estou achando mesmo dinheiro aqui em casa. Mas o homem foi abaixando o preço. E abaixou, até que chegou a 75% de desconto. Liquidação, vendendo a um quarto do preço. Ela ficou muito eufórica e começou a procurar a carteira. E ela abriu, então, aquele armário para procurar a carteira. Quando ela abriu o armário, aquele copo que estava lá derramou todo o leite. Todo o leite. O homem chegou em casa, fez o que diz. Ele foi no armário pegar o leite. O copo estava derramado. O leite estava esparramado. Todo ele no chão. Ele olha para a esposa e a esposa fez uma cara de vergonha. Ele começou a gritar com a esposa, dizendo, agora eu sei que você faz isso tudo de propósito. Agora eu sei que isso tudo foi proposital. Todos esses anos você derrama meu leite. Agora acabou. Acabou o nosso casamento. Domingo eu vou levar você no rabino. A gente vai se divorciar. E quando ele falou isso, nós rimos, mas rimos o sabato inteiro. porque a gente nunca recebeu tanta energia como naquele sabato. Ele acabou de contar. E aí terminou o sabato. Eles fizeram dar lá a cerimônia de término do sabato. Acenderam a luz. E um dos alunos do Baal Chantel estava desmaiado. Reanimaram ele e descobriram por que ele desmaiou. Porque ele era aquele tzadik do copo de leite. Então, gente, próxima vez que sua esposa soltar uns insultos na cabeça ou seu marido falar mal com falar duro com você, pensem duas vezes antes de brigar. Ok? Tudo de bom para vocês. Um abraço. E aí